da vera. Legal gente, tô recebendo visita aqui nos estúdios da Plan FM, sempre pra trazer novidades, sempre pra trazer oportunidades, é lógico, facilidades na aquisição aí daquele conteúdo do seu sonho, né? Final de ano chegando, fala aqui da Gazin, por aqui Juscelino, bom dia Juscelino. Muito bom dia Beto, bom dia ouvintes da Plan FM, olha que bacana, né Beto? Manhã de segunda-feira, dia da gente trazer aí novidades pros nossos ouvintes, pros nossos clientes, né? Trazer promoção aí, com certeza, nas ondas da Plan FM, olha que maravilha. Maravilha, e fala pra gente o que que tem de bom, de novidade, na verdade, sempre tem coisa boa na Gazin, né? Todo dia tem promoção na Gazin, a gente fala que na Gazin acaba uma promoção, começa outra, né? Nunca fica sem oferta. E hoje exclusivamente dia onze do onze de dois mil e vinte e quatro, dia único, tá Beto? Hoje a gente tem o dia único na Gazin, por que dia único? Esse dia não vai se repetir nunca mais. Nunca, nunca. Essa data, esse dia não se repete nunca mais, então é dia único e por ser dia único, a Gazin criou aí uma oferta pra você aproveitar. Então nós estamos aí com milhares de produtos, tá? Com ofertas imperdíveis mesmo, são produtos com promoções imperdíveis, tá? Toda loja em onze vezes sem juros e sem entrada. Vou falar pra você aqui do sonho da molecada, cara que, pessoa que gosta aí de um bom videogame, nós temos aqui, ó, olha que bacana, console Xbox, dá pra você jogar aí, pra você se divertir, super oferta, parcelinhas de trezentos e nove e noventa no dia único hoje, Betão. Temos aqui também, ó, pra você que quer trocar uma cama, quer comprar uma cama aí bacana, uma cama bem reforçada, cama box queen, uma cama bem espaçosa, parcelinhas de duzentos e dezenove e noventa. Pra você que não gosta muito de ar-condicionado, compra, gosta de ventilador, temos aqui o ventilador da Arno, ventilador com preço incrível hoje, Beto. Somente hoje, tá? Então, ventilador de quarenta centímetros, seis pás, tá? Dois e um, que é um ventilador que você pode usar na parede, pode utilizar ele na mesa também? Apenas dezenove e noventa mensais. Guarda-roupa, quer comprar um guarda-roupa, quer deixar o seu quarto mais bonito? Apenas cento e quarenta e quatro mensais. Lembrando que é dia único. Vou falar de uma oferta aqui? Você, você que é músico, você que aí, que tá na rádio, que tá no meio do, da galera aí, ó, você vai gostar, até você vai gostar dessa oferta. Fala pra mim, fala pra mim. JBL Bombox, olha que bacana, olha o preço dessa JBL Bombox, Beto. Preço normal dela de mercado, hoje tá na faixa de quatro e quinhentos parcelado, tá? Hoje, sabe quanto que ela tá saindo hoje, Beto? Quanto? Fala aí. Essa Bombox, você não vai acreditar. Dois mil novecentos e sessenta e oito e noventa, tá? Dois mil novecentos e não, não é a vista não, Beto, é parcelado em onze vezes de duzentos e sessenta e nove e noventa. Realmente é um super descontarço, mas é só hoje, então, dia único. Oferta única é somente hoje, então, digamos assim, não dá, se não der tempo de você ir na loja, liga pro seu vendedor, faça a reserva, tá? Já faça a compra online, porque se você não aproveitar o dia de hoje, amanhã você não consegue comprar nesta oferta, por isso que é dia único, né? Vou falar só de mais uma oferta aqui, Beto. Vamos lá. Bike Aro vinte e nove da Lotus. Essa bike, o preço de mercado dela hoje é dois mil quinhentos noventa e nove. Preço de venda, pra gente vender normal na loja, tá? Preço de oferta. Preço de oferta hoje, mil quinhentos e noventa e três reais. Puxa, é? Parcelinhas de cento e quarenta e quatro e noventa. Onze parcelas, cento e quarenta e quatro e noventa, né? Então, dia onze do onze dois mil e vinte e quatro, toda loja de onze vezes sem juros e sem entrada e todos os produtos com preço bem reduzido pra você economizar e aproveitar esse dia único. Pessoal, tá dado o recado e ouviu aí, né? Dia único, hoje, onze do onze, tudo em onze vezes lá na Gazin. Essas ofertas e muito mais que você ouviu aqui, ó, corre pra lá, gente, corre pra lá, agora já contacta o seu vendedor aí, porque é só hoje, tá? É isso, Alino? Exatamente, o recado foi dado, Betão, somente hoje, dia onze do onze, dia único. Então, pra você, amigo cliente, pra você, amigo ouvinte que está aí, né, precisando comprar um produto pra sua casa, que precisa renovar, às vezes tem algum produto que quebrou, tá precisando trocar o seu produto, não perca tempo, entre em contato com o seu vendedor, por mais que tá corrido o dia de hoje, entre em contato com o seu vendedor, já reserve o seu produto e não fique de fora dessa oferta. Lembrando que é oferta exclusiva somente pra hoje, dia onze do onze. Maravilha, obrigado, Juscelino, pela participação, pela visita. Corre pra Gazin, gente, quatro lojas aqui pra melhor lhe atender, Avenida Paraná, Avenida Major Amarantes, Avenida Melvin Jones, e na Avenida Jossato, saída para Juína. Exatamente, Betão, quatro lojas, sempre tem uma loja perto de você, procure nossos vendedores e com certeza a gente vai fazer o melhor pra você. Valeu, obrigado, Juscelino. Obrigado, ótimo dia. Dez horas em ponto, em Vilhena, eu volto já, Luiz Fernando é com você e o nosso minutinho do esporte. Minuto do esporte. Segundo a imprensa esportiva espanhola, Barcelona.